Oi, Fernanda, o que você está fazendo aqui fora? Não entrou por quê? Não gostou da nova decoração do meu quarto? Como não gostei? Fui eu que eu estudei a fazer. Não. Não, Maís, é que eu fico sem graça de ficar lá sem você, né? Você é bom, Vinda. Você entra no meu quarto a hora que você quiser. Aliás, eu prefiro que você fique lá dentro, bem guardadinho, do que aqui fora é um surto. Ai, que absurdo. Não, não é nada disso. Agora ouve o que eu tenho pra te dizer. O editor me falou que as matérias que a gente fez sobre a adolescência têm grandes chances de virar um livro. Um livro? Não é possível um livro. Tudo que eu sempre sonho na minha vida é virar um escritor, Fernanda, jura? Calma, que não está nada certo, tá? Primeiro a gente tem que achar um editor. Agora o Damasceno, ele é editor-geral lá da Bustischa. Ele falou que vai conseguir isso pra gente. Agora o mercado é meio complicado, pode levar mais um tempo, de repente pode nem rolar, né? Mas peraí, a gente pode fazer alguma coisa pra dar força? É, eu acho que a gente tem que fazer um projeto. Uma coisa pequena, assim, com duas ou três laudas no máximo pra gente poder apresentar pras editoras. Tá bom, tá bom, então vamos lá, né? Vamos agora? Não, 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 não. Vamos, vamos, vamos. Ai, ele é tão fofinho, né? Tão fofo que dá vontade de beliscar. Sua giganta assassina! Vai se meter com alguém do seu tamanho, vai? Oi, filhão! Socorro, pai! Me tira daqui! Essa loura quer me arrancar um pedaço! E aí? Deu muito trabalho pra sua tia, meu filho? Tia? Ué, é assim que chamam essas pessoas que ficam beliscando a gente? E... Sujo! Uh, meu bem! Olá, assistiu aqui! Mas o que é isto, meu bem? Que modelito é este? Agora, pelo amor de Deus, foi eu que troquei a roupa do garoto e tava com calor, tá? Uhul, meu bem, francamente, eu sei, eu sei que o guarda-roupa do nosso pequeno herdeiro não é lá essas coisas, não é? Mas não precisa exagerar, meu bem. Isto está de uma pobreza franciscana. Na hora, francamente, digamos que passa-se numa carrocinha e o veja neste estado, vai tomá-lo por um mero Silva. Não é mesmo? Quando, no fundo, ele é o Simões de Andrade. Ah, mas que saudade do tempo que eu podia chutar! É mole reclamar, né, Doris? É mole criticar. Entre uma depilação e um cabeleireiro, até eu. Uhul, a gente vai dar uma boa de chão com ele, tá? Vai. Tchau, gente. Ah, meu filho, cuidado, tá, meu irmão? Cuidado com ele, hein, por favor. Doris, você não tem o direito de reclamar de nada. Por que você não liga a mínima pro nosso filho? E você é um mima demais! Francamente, Hugo, calor, frio, o menino deste tamanho não sente nada. Não tem condições ainda de sentir esse tipo de coisa. Você não entende nada de crenças. Broda, você tem que fingir que invejava é areia. Que assim, seu braço tá, ó, cavando, sabe? Te calando. Eu sei, Jade, mas eu já tô fazendo essa aula um tempão, eu só conseguia boiar. Ah, é o mais difícil, sabia? Tem muita gente, Broda, que nada pra caramba não consegue ficar lá boiando. Vamos tentar de novo? Vamos. Primeiro, a gente tira essa fitinha aqui. Preparar. Depois, essa daqui. Apontar. E aí, a gente abre assim. Fogo! Gente, me ajuda aqui. Vocês vão me ajudar, não, hein? Ai, Mariana, fecha isso, pelo amor de Deus. Ah! Dá o óleo. Dá outro álcool. Fralda nova. Prontinho. Missão cumprida. Ah, é tão bonitinho, né? Tão fofinho. Tão limpinho. Tão pequenininho. Tão cheirosinho. Sinto muito, meninas, mas eu acho que vai ser por pouco tempo. eu não acredito, Bart. Você fez cocô de novo. Boa, 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 boa!